E aí galera, beleza? Tô trazendo aqui mais três plataformas pra você ganhar dinheiro praticamente sem fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é instalar, configurar as três plataformas e esquecer, tá? Mais essas três plataformas, além daquelas outras que ganham dinheiro sem fazer nada que eu publiquei em mais três vídeos, não te atrapalha em nada no computador. Não vai pesar muito, não vai ocupar muita internet, porque aqui não atrapalha em nada pra mim. O meu computador é um i5 quarta geração e tenho só 8 GB de memória, beleza? A minha internet é de 30 MB, ok? Só pra mostrar as informações que eu tenho, aqui, né? A configuração que eu tenho pra vocês compararem, tá? Então, o primeiro é esse aqui, o Packet Streaming. O que ele faz? Ele vai, deixa eu mostrar aqui pra baixo, torne-se um pacotador, né? A cada giga, né? A cada giga de internet que você compartilhar com essa plataforma, você vai ganhar 10 centavos. Eu tenho 30 MB, e eu vou mostrar aqui no dashboard, deixa eu ver onde aparece. Aqui foram os primeiros dias que eu usei, ó. Os meus 30 MB, eu consegui ainda, ó, dia 25 a 26, aqui, ó, entre esses dias, eu consegui fazer mais de um giga, né? Nos outros dias, eu usei muita internet. Então, o que ele fez? Ele só aproveitou da minha internet e a parte que eu tava usando menos, né? Nos outros dias a seguir, eu usei muita internet. Eu fiz, eu joguei, fiz, fiz download, né? Eu conserto o computador aqui em casa também, então eu preciso baixar bastante arquivo da internet, né? E eu usei bastante. Então, diminuiu aqui, tá? Se eu deixar o computador ligado e não usar muita internet, né? Tipo, tem que fazer alguma coisa, certamente ele ia dar uns valores maiores aqui, né? O gráfico aqui ia aumentar um pouquinho, ok? Então, nesses dias, eu ganhei aqui, ó, eu tô com 68 centavos de dólar, beleza? Aqui, ó, do dia 25 a dia 7, né? É hoje, né? É 68 centavos de dólar. Pra um programa que não te atrapalha, ok? E você, só de usar, só de deixar lá, largar ele ali na bandeja lá do Windows, né? Ele fica instalado aqui, ó. Essas quadradinhas, ó, PacketStream. Lembra que eu tenho também o Ernie, né? O Ernie App, o Peer to Profit e o Rani Again, ok? Aí o PacketStream. Então, ele não me atrapalha em nada, ok? Deixa eu ir na página dele. Ele explica melhor o que ele faz. Então, na verdade, a internet que você não usa, ele vai aproveitar essa internet, tá? Você vai compartilhar essa internet e ele vai ser vendido, né? Para as pessoas que precisam de uma largura de banda aí, fazer alguma coisa. Eu não entendo muito bem como que funciona essa parte aí, mas eu achei legal, interessante, né? Que ele, pelo menos, paga, né? Pela internet que a gente não está usando. Imagina, para quem tem internet aí de 100 MB, de 200 MB, né? Vai alcançar rapidinho aqui, ó, o valor mínimo de saque. O valor mínimo de saque, deixa eu mostrar aqui já no dashboard, deixa eu ver onde é. É na minha conta? Na minha conta, vocês vão colocar aqui o e-mail do PayPal, tá? Vocês vão receber no PayPal. e se eu clicar em Withdrawal aqui, opa, aí não vai mostrar agora, mas é tipo assim, é 5 dólares, tá? Deixa eu pôr meu e-mail aqui. Ó, ele falou, ó, mínimo cashout e amount e 5 dólares. Tá? Então, o mínimo de pagamento é 5 dólares. Beleza? Vamos descer aqui um pouquinho. Eu tenho umas informações aqui. Eu traduzi o site, tá? Porque ele é em inglês. Aqui, tem umas coisas aqui e tal. Os empacotadores compartilham sua largura de banda não utilizada. Ó, não utilizada. É quando você não está utilizando. E é o que sobra, né? É... Com a rede PacketStream e são pagos pela participação. O serviço PacketStream mede a qualidade de largura de banda compartilhada e acredita na sua conta de acordo... Ficou meio estranho aqui porque está traduzido, né? É de acordo com a qualidade, né? Da sua largura de banda. Beleza? Bom, o primeiro programa é esse daqui. Eu achei bem legal. Eu sugiro mesmo, tá? A instalação, ele não atrapalha. Não é vírus. Não aconteceu nada no computador, tá? O Windows não reclamou, tá? O firewall não falou nada também. Então, eu estou achando bem legal. E muita gente está usando por aí que eu já vi. Prova de pagamento e tal. Beleza? Então, que interessante esses 10 centavos aqui a cada giga. Como eu falei, quem tem mais internet mais forte aí, né? Mais rápida, né? Mais largura de banda, eu acho que ela ganha muito mais que eu. Beleza? Então, você... No seu dashboard... Deixa eu ver onde é. Aqui, ó. Em download, você pode baixar para Windows. Se você clicar aqui, ó. No Looking for Mac ou Linux. Clica aqui. Tem para você baixar para... Para o MacOS, né? E tem para Linux. Para Linux é fácil. É só você pegar e copiar esse script todo aqui, ó. Abre lá o terminal no Linux. Eu fiz isso, tá? No meu Ubuntu aqui. Né? Você copia, cola lá. Dá Enter. Põe senha para permitir. E aí ele instala, tá? É só fazer isso. Aí ele vai rodar no Linux também. Beleza? Então, é isso. Eu vou deixar o link da descrição, tá? Vocês entram para o meu link porque também tem um sistema de afiliado, né? No qual você vai ganhar uma porcentagem, né? Uma comissão aqui de 20%, tá? De cada pessoa que entrar. E tiver os seus ganhos também, tá? Lembrando que o sistema de referência não tira dos ganhos do referido, tá? É uma comissão, tá? Beleza? O outro programa, a outra plataforma, é essa Treff Monetizer aqui. Eu estou testando ela. Se vocês quiserem também testar, eu vou deixar o link na descrição. Então, essa funciona, né? Como eu falei, essa e a IP Royale, elas funcionam como o Honey Game, o EARN EPP e o P2 Profit. Beleza? Aqui na Treff Monetizer, eu acho, ok, que você vai começar com 5 dólares e precisa chegar aos 10 dólares para sacar, ok? O pagamento é em... Onde que é o pagamento aqui? Acho que aqui mostra a configuração do pagamento, né? Aí você vem aqui embaixo e você escolhe onde você quer receber. Olha que legal. Tem a Pyre. Olha que legal. Tem a Pyre. Para quem gosta de mexer com a Pyre, né? Trabalhar com rubros é legal pra caramba. Apesar de valer muito pouco, ele ajuda pra caramba a fazer umas coisas lá na Binance, que dá pra enviar pra Binance. E pro PayPal, Pioneer, Bitcoin, né? Webmoney, Skrill. Eu usaria a PayPal ou a Pyre, ok? Não gosto de usar a Criptomoeda, não, nesse caso. E IP Royals, também, se vocês quiserem baixar, deixa eu mostrar uma coisa aqui, primeiro, no dashboard aqui, quando vocês fizerem esse registro, eu entrei pela minha conta do Google, vocês também podem baixar pro Windows, pro Android, pro Mac e... aqui? Aqui é iOS, né? Ah, agora eu não sei, me atrapalhei aqui, tá? Não tem pra Linux. Beleza? Então, é só... só esses três aqui. Beleza? Então, quando chegar em 10 dólares, vocês podem sacar. Ok? Ah, aqui, quando vocês instalarem o programinha, também tem o programinha, todos esses tem programinha, tá? O... Packet Streaming, deixa eu mostrar aqui, se não tá aberto. Tá aberto aqui, ó. Tá? É pra vocês... Você não precisa nem entrar no site deles pra ver o que tá acontecendo. Eu já tenho dashboard, account, tá? Tem os referos, suporte. Tá tudo aqui, certinho. pra você ver o que você tá usando aqui, ó. Tá vendo que foi igual ao site? Tá? Então, você instala o Packet Stream através do download lá, né? Aí, o... Esse... Trans... Traff Monetizer aqui, né? Ele também tem aqui um... O... O plugin aqui, né? Que vocês também podem estar olhando. E o... Fecha, meu filho. E o... Caramba, cadê aqui? E o IP Royal, também tem esse daqui, ó. Ok? Beleza? Também tem o referral aqui e tal. Então, vamos lá no site. Bom, aqui já deu pra entender como que é, né? Só baixar aqui. Ah, beleza. Esqueci. Eu ia falar daqui, ó. Ó, sua aplicação, né? Pra você conectar a sua conta, você precisa no... No programinha aqui do Traff Monetizer, ele vai pedir pra você colocar esse número aqui, ó. Vocês copiam esse número, né? Do seu... Da sua conta. Eu entrei com a conta do Google, tá? Aí, isso gera um token aqui, ó. Aí, vocês copiam. E na configuração aqui desse aplicativo, eu não consegui fazer... Mostrar porque eu já fiz, né? Na configuração desse aplicativo, vocês colocam o token e ele vai conectar na sua conta, né? Na sua conta. Beleza? Então, quando você abrir o site, vai estar tudo certinho aqui, sincronizado, ok? Criei na conta do Google, coloquei... Baixei o programa, abri o programinha aqui, configurei com essa... Com esse token aqui. Vocês copiam e colam ali, tá? Beleza? O IP Royale. O IP Royale, vocês podem baixar... Deixa eu ver onde que é. Aqui, o download aqui, ó. Vocês podem baixar para Windows. Acho que só tem para 32. Aqui, ó. Download para 64 bits, para 32 bits. Pode baixar no Google Play para o Android, né? Aqui para o Android de novo. Aqui é o APK que você baixa para o computador, depois você manda para o Android. Para o Mac OS. E aqui, esse cliente, eu não sei o que é, não. Cliente. Talvez seja para o Linux, tá? Deixa eu clicar para ver o que acontece. Ah, tá. É para o Linux mesmo, ó. A gente pode escolher o Linux que a gente... Esse aqui eu não instalei no Linux, nem esse daqui. Porque não tem isso aqui, né? Esse aqui, ó. Não tem para o Linux. Então, esse daqui, o IP Royale, eu posso instalar para o Linux. Bom, é simples, né? É fácil de instalar. Tá? É só baixar ele e instalar. E eu acho que tem que entrar com a conta também, não lembro, né? Conta e senha. Bom, e é isso daí. Mas o legal mesmo que eu gostei mesmo foi esse PactStream aqui. Então, esse aqui eu indico mesmo usar aí. Porque você vai ganhar, além desse, né? E com todos os outros... Dos vídeos que eu fiz, que é ganhar sem fazer nada. E mais esses dois... As outras plataformas, você só instala, né? E não vai precisar fazer mais nada mesmo. Só esperar o dia do pagamento. Ok? Então, é isso, galera. Vamos ganhar mais com esses app's aqui. Se não estiver atrapalhando na sua internet, na sua memória, no computador, aí, né? No seu processador. Né? Eu acho que vale muito a pena. Beleza? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais. Tchau.